Nesta quarta-feira, a ação do Maio Amarelo da Arsetop, em parceria com o LFTV, contou com um público um pouco diferente. Com a apresentação de vídeos, palestras e distribuição de livrinhos para colorir, a criançada da Escola Municipal Esfinge ficou bem atenta ao que a monitora falava. Na realidade, nós percebemos que a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Trânsito, tem proporcionado aos estudantes essa vivência, tem significado esse conteúdo. Eu estive presente e percebi assim uma atenção quase que generalizada. Todos os alunos estavam atentos e, na realidade, participando efetivamente da palestra dada. Então, creio que eles internalizaram muita coisa e tornaram-se multiplicadores, porque eu acredito que a intenção é essa. A gente consegue perceber que eles observam, internalizam e contextualizam com o dia a dia. E você percebe que, durante a palestra, eles citam algumas situações, então eles compreendem o que está sendo passado. Então, se a gente começa de pequeno nessa educação na escola, com certeza a gente terá futuros condutores, melhores condutores, e futuros melhores pedestres. E os pequeninos aprenderam bem a lição. Atravessar, na passarela, ter que usar o cinto de segurança, só pode ir no carro na frente com 10 anos. E o sinal vermelho significa o quê? Os carros têm que parar, aí pode prosseguir andando. E quando a mamãe tiver com o celular dirigindo, é para falar o quê para ela? Que é para se concentrar quando dirigir, porque senão ela pode bater o carro. A gente vê a importância de se educar também as crianças, de se educar os pedestres. Música 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 Música